Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Foi de novo, que loucura, rapaz. Ah, meu Deus. E agora? O que eu vou fazer aqui? O que eu faço, diretor? Conta pra mim o que eu faço. Ah, mas traz ele de volta. Traz ele de volta. É isso aí? Pode trazer? Pode trazer mesmo, diretor? De verdade? É mesmo? É campeão! O Botafogo é campeão da Libertadores, porra! Pode ouvir, meu irmão. Meu irmão, a bomboneira calada, meu irmão. A bomboneira... Galera, a bomboneira... E a torcida do Botafogo cantava um negócio, cara. Deixa eu ver uma coisa assim. Oh, Botafogo, Botafogo. A tua estrela vai brilhar. Sou campeão da América do Sul. E o Flamengo tomou no... Oi, Botafogo, Botafogo! A tua estrela, e cês vão, ó... Escrevam. Em 2012, é... Ó, vou botar aqui, meu irmão. Que loucura, rapaz. Campeão da Libertadores. O futuro é bom, viu, gente? Eu não sabia, mas... Tá aqui agora. Tá aí, rapaz. Paz, mãe de novo. O Fluminense ganhou o Carioca em 2011. Hein, mesmo? Ah, que maravilha. Final contra o Friburguense, cê vai ver. Que coisa maravilhosa. Gente, bom, vamos ler mais um e-mail aqui, depois de tanta emoção. Ah, é um e-mail que nos chega. Hum, eu tô cantando. Bom, de Euclides. Euclides, do bairro do Catete, no Rio de Janeiro, diz... Olá, Marcelo. Olá, Pedrinho. Diz ele. Getúlio Vargas acorda pontualmente às sete, e após seus tradicionais ovos mexidos, fuma um charuto antes de adentrar o Palácio do Catete, aqui no Rio de Janeiro, onde comanda uma verdadeira operação de guerra. Por favor, gostaria de ouvir uma música na voz de Vicente Celestino, ou Nelson Gonçalves, comentando sobre o estranho hábito do presidente Getúlio, de fumar um charuto antes de adentrar o Palácio. Que álbum, cê toca o Nelson Gonçalves pra gente, atendendo ao pedido do Euclides do Catete? Mas é lógico. Vamos lá, vamos lá. Isso é um Nelson Gonçalves pop, batidinha pop, vamos tentar. Ó, presidente, quando adentras o Palácio, lá no Catete, ó, presidente, que estranho hábito tu tens, que toda manhã às sete fumas charuto pro teu bem. Ó, presidente Getúlio, salva a nação das agruras. Ó, presidente, fuma um charuto lá no Catete, quem não gostou vai pro cacete. Ai, eu tô feliz porque o meu fogão da Libertadores será o campeão de 2012, é isso que o futuro trouxe. 15 minutos já ficando por aqui, é isso, a galera. Pratique aí os seus acordes malucos, viaja no tempo, e se você voltar ao passado, faça alguma coisa de útil. Tire Joana Dark da Forca, impeça a morte de Galileu, né, faça uma coisa bacana no passado, tá bom? É isso aí. Tire Joana Dark da Forca Tire Joana Dark da Forca Tire Joana Dark da Forca